Quer dizer então que não precisa ficar fazendo malabarismo para encontrar tudo para casa? Não, é o que eu falei, vem aqui porque é uma loja muito grande, vocês estão vendo o que eu falei lá em cima, vocês estão vendo aqui agora. Essa é a linha, é o primeiro piso da linha convencional, toda a linha decorativa, estantes, sala de jantares, estofados, 100% couro, chinile, você vai encontrar tudo aqui para a sua casa, venha com o tempo, traga a chave da sua casa aqui para os nossos projetistas e você vai ter o projeto do seu sonho para todos os ambientes da sua casa. Então vamos dar exemplo de preço, deixa eu mostrar aquele, aquele é o Hacktech. Esse é o Hacktech giratório do dele, ele forma qualquer ambiente, tem espaço para uma TV até 34 polegadas, vídeo, DVD, seis pagamentos de R$80 até o final do estoque no padrão fosco. Seis pagamentos? De R$80. De R$80, mas só até o final do estoque, tá? É isso aí, tem que correr e aproveitar essa promoção. Quer outro exemplo de preço? Inclusive tem o Rodinei Kids para os seus filhos ficarem brincando, tem cafezinho, tem cappuccino, tem tudo aqui ó. Essa aí, essa é a Estante View, padrão branco com castanho que é essa e branco com tabaco, seis pagamentos de R$160. Seis pagamentos? Até o final do estoque também, R$6 de R$160. Seis de R$160 e muito mais, tá? É isso aí, vamos comer a loja que é muito grande, vocês têm que aproveitar, venha com o tempo. A loja tem estacionamento, tem segurança com manobrista, né? Tem sala de jantar para você, tem várias, só um exemplo de preço. Seis pagamentos de R$210 a mesa com seis cadeiras mais o buffet, padrão tabaco e marfim. Tá, seis pagamentos? De R$210. E muitos outros exemplos de preço, que a gente falou, vem com o tempo, traz a chave da sua casa, vem com toda a família, porque aqui você vai encontrar aquilo que você está procurando, certo? Com certeza, é uma tradição de 65 anos no mercado, né? A Rudinic treinando os vendedores, treinando os montadores para ter uma prestação de serviço número 1 na sua casa. Então vamos passar os endereços, Avenida Rebouças. Tem que vir com o tempo. Venha, Rudinic. Não perca.